Salve Maria Imaculada, salve o Glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos trazer um vídeo para vocês verem aberrações, situação crítica que a Igreja Católica está passando. Como Nossa Senhora disse em La Salete, a apostasia está se cumprindo hoje em tempo real. Hoje, sacerdotes, bispos, eles não falam mais nada, eles não defendem a Igreja Católica, são poucos. Deus deixa infiltrar dentro da Santa Missa outras religiões, axé, umbanda, espiritismo. Tudo isso está se infiltrando dentro da Igreja Católica aos poucos e as pessoas estão aí dizendo amém para tudo. O próprio Satanás infiltrando dentro da Igreja Católica diante dos nossos olhos e os membros da Igreja Católica não falam e não fazem nada. Meus irmãos, vou trazer um vídeo aqui para vocês, vocês vão ficar de boca aberta com o que está acontecendo. Eu gosto de trazer esses vídeos, mas colocando que a Bíblia fala sobre isso. E também, o que Jesus disse ao profeta católico dentro da Conceição, Pedro II, sobre esses últimos tempos. Ele fala que o Satanás infiltrou com força dentro da Igreja Católica e que os cristãos verdadeiros não podem compactuar com isso. Meus irmãos, prestem atenção nesse vídeo. Na diocese de Cachoeira, de Itapemirim. Olha só, um grupo de pessoas entra dentro da missa, na celebração, dançando, pulando e fazendo aquelas rodas, né? Como na Umbanda. E são em várias dioceses. Eu vou trazer o vídeo aqui para vocês verem. Uma mulher que pega uma imagem de Nossa Senhora e fica rodando com a imagem, dançando com a imagem. É um absurdo uma coisa dessa, né? E pior que as pessoas, elas aceitam como se fosse numa boa. Os cristãos, eles estão hipnotizados com esta apostasia, infiltrando dentro da Igreja cada vez mais. Então, são absurdos atrás de absurdos e a gente não pode se calar diante disso, né? Eles fazem danças, né? Aquelas danças que eles fazem na Umbanda, dentro do solo sagrado da Igreja Católica. E os sacerdotes, bispos, não falam nada. Não dizem nada, eles ficam calados, estão sendo omissos. E nós, católicos, apóstolos dos últimos tempos, nós temos que levantar a nossa voz contra isso. Rezando o rosário, fazendo jejum, oferecendo em reparação desagrava essas blasfêmias, saclégios e profanações que estão acontecendo dentro da Igreja Católica. Não seja um católico covarde. Os santos não eram covardes, hein? Os santos, eles falavam a verdade. Não tenha medo do seu bispo, do seu padre, porque às vezes você vai falar uma coisa, né? Vai chamar atenção do que está dentro da Igreja. E às vezes o padre fala a coisa com você e você fica com medo, com o rabinho entre as pernas. Não seja covarde. Ande com a verdade. Conheça as mensagens do Livro, a Palavra, a Víblia de Deus, para você não ficar por aí sem saber o que está acontecendo. Nós sabemos que a maioria das pessoas estão sendo enganadas. O demônio cegou a maioria das pessoas com uma nuvem negra tapando seus olhos, como disse Nossa Senhora nas suas mensagens. Vou trazer o vídeo. Vocês assistem esse vídeo e olhem as aberrações que estão sendo infiltradas dentro da Igreja Católica. E nós, leigos, não podemos permitir isso. Nós devemos o quê? Lutar com a oração do Rosário, rezando em reparação e desagravo a todas essas aberrações. Vejam o vídeo. Lutar com a oração do Rosário, rezando em reparação e desagravo a todas essas aberrações. E aí Lutar com a oração do Rosário, rezando em reparação e desagravo a todas essas masas. Lutar com a oração do Rosário, rezando em reparação e desagravo a todas essas aberrações. Lutar com a oração do Rosário, rezando em reparação e desagravo a todas essas aberrações. Que Jesus falou, o profeta Pedro II Que viria esse tempo, esse tempo já chegou E nós precisamos alertar as pessoas Desse livro, ó, Palavra Viva de Deus Nesse livro é que tem o que Jesus fala Disso aí que está acontecendo dentro da igreja católica E ele fala que não é para os cristãos verdadeiros Os filhos da luz compactuarem com essas aberrações Leia o livro, a Palavra Viva de Deus Para você se informar Para você ficar atento Olha o que que disse a Bíblia Com relação a essas aberrações Que vem acontecendo dentro da igreja católica Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 19, diz assim Esquecendo-te do Senhor, teu Deus Seguires outros deuses Rendendo-lhes culto e prostrando-te diante deles Desde hoje vos declaro que Perecereis com toda certeza Deuteronômio, capítulo 8, versículo 19 Também ensina São Paulo apóstolo com relação a isso que está acontecendo dentro da igreja Estai de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias Olha aí E vão sofismas baseados nas tradições humanas Nos rudimentos do mundo Em vez de se apoiar em Cristo Colossenses, capítulo 2, versículo 8 As pessoas em vez de apoiar em Cristo Elas ficam apoiando Missa Axé, Missa Sertaneja Candomblé, Espiritismo Dentro da igreja católica E os sacerdotes não falam nada Eles ficam calados, omissos São poucos que falam E os que falam São perseguidos Olha só que situação O que que Jesus disse ao profeta Pedro II Com relação ao que está acontecendo na igreja Nós falamos aqui do que a Bíblia fala E agora nós vamos falar o que que ele fala Jesus fala aí ao profeta Pedro II O que está acontecendo na igreja católica Na mensagem do dia 19 de 6 de 1996 Não façam louvores exagerados Olha só o que que Jesus fala aqui nessa mensagem Ele fala assim Esses são verdadeiros soldados de Satanás Vieram mesmo para acabar com a igreja de Pedro Que é a minha Mas eu disse que as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Olha aí São Mateus 16, 18, 20 E ele fala ainda A quem o povo está ouvindo Muitos são enganadores Olha aí Até dentro de minha igreja O inimigo já se infiltrou Passando-se de meu servidor Mas não é Olha aí O que eles pretendem É mudar toda a estrutura Da Santa Igreja Católica Apostólica Romana Num fanatismo como já existe Tudo isso é fanatismo Jesus fala aqui nessa mensagem Que as pessoas Elas não podem compactuar com isso Elas não podem ficar aí No meio desse povo Vendo dançando Pegando imagem da Nossa Senhora Dançando Pulando Fazendo aquele giro Não fiquem Aí Não se misturam Não se contaminem Com esse tipo de gente Porque Com todo respeito Eu respeito aí As pessoas As suas religiões Mas Nós católicos Não podemos Deixar que isso aconteça Dentro da Igreja Católica Jesus está falando aqui Que isso não pode acontecer Eles querem mudar o rito Da Igreja Católica Eles querem destruir a Santa Missa Mas Jesus fala Lá em São Mateus Olha só o que Jesus fala Ele fala Que O inferno Não prevalecerão Contra a Igreja Jesus também fala nessa mensagem Quando foi que os fariseus Fizeram um banquete Para me agradar Olha o que que ele fala Só aos que eram deles De mim Queriam distância Pela paz Que trago sempre comigo A deles Ninguém sabia Quem era Quem era quem É por isso que está se formando Invasão de religiões Uma invasão De religiões Dentro da Igreja Católica No entanto A minha é uma só Até que João Paulo II Permaneça no seu lugar Depois O mundo Passará a ser Doutrinado De uma maneira Não dada por mim E sim pelo meu inimigo Significa o que? Até João Paulo II A Igreja Vinha assim Como se diz João Paulo II Vinha segurando A doutrina da Igreja Depois que ele faleceu O inimigo Se infiltrou Cada vez mais Olha só Por isso Estejam de olhos abertos Porque o tempo É curtíssimo Está vendo O que Jesus está falando? Na outra mensagem Do livro A Palavra de Deus Jesus fala também Ele fala assim Na mensagem Dia 7 de 10 de 1999 Amor, respeito E perseverança Ele fala Meus queridos sacerdotes Usai em vossas dioceses Tudo aquilo que aprendestes No passado Dizei aos fiéis Que a casa de Deus Precisa ser E sempre foi Casa de oração Olha só o que o sacerdote Tem que dizer para os fiéis Dizer para essas pessoas Que querem infiltrar Na igreja católica A casa de Deus É casa de oração Olha aí Ele falando Oração De silêncio De muita humildade Nada de luxo Ou roupas extravagantes E que na celebração Da Santa Missa Só sejam cantadas Músicas com apenas Um só instrumento Porque o corpo de Jesus Está presente Em todos os sacrados Olha só Para vocês verem Que até isso Porque aqui eu penso assim Na minha opinião Nessa mensagem aqui Nesse pedacinho Hoje Os carismáticos Eles tomou conta da igreja Na questão das músicas O landa Gritando Fazendo rodinha Hoje praticamente Nas missas Em vez de ser a missa Como calvário Silêncio Eles transformam a missa Como show missa É isso que está acontecendo Jesus fala Não precisa de show Não precisa de barulho Ele não é surdo Ele está ouvindo Deus gosta Da oração Silenciosa Está aí meus irmãos Trouxe aqui Algumas mensagens Que Jesus fala com relação a isso E você queira saber mais sobre isso Sobre essas mensagens Acesse o site www.pvdeus.com.br Compartilhe esse vídeo Que Deus abençoe você Salve Maria Imaculada Salve Glorioso São José